Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Nós não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso, aconteceu no passado e não tivemos esse problema, essa crise toda. Os números estão aí. Não podemos ter histeria, meu Deus do céu. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óculos no tocante ao coronavírus. Não dá para ir além do que estamos fazendo. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Olha, porque o brasileiro tem que ser estudado. Não caga nada. Vê o cara correndo em esgoto ali, sai, mergulha. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. É a vida. Todos nós, ele não morreu um dia. Vai morrer, gente. Vai. É que o vírus é igual uma chuva. Vem, você vai se molhar. Você não vai morrer afogado, tá? Está com medinho de pegar as vidas? Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Eu não estou com o verbo, tá? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. O presidente não está preocupado, não. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom. Ele tem hospital bom. Ele tem remédio. Tem dinheiro. A única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus. Não tenho mais meu marido, não tem mais nada comigo. Eu só tenho Deus, só.